Cristiano Mantovani, que é o gestor de facilities da Pfizer e diretor financeiro da Abrafac. Como você vê hoje a participação do setor de facilities dentro de uma grande corporação? Como destacamos aqui na pessoa do Luciano Brunerotto, que é o nosso presidente, dar a visibilidade do profissional de facilities dentro das organizações é algo muito importante. E saber, tem esse conhecimento de que o CEO, o presidente dessas grandes corporações, eles conhecem aquilo que é feito, eles reconhecem os valores, o trabalho do serviço do facilities dentro das empresas, elas agregam para o negócio, isso é importante. Às vezes nós temos empresas dentro do mundo de facilities, são prestadores de serviços, grandes corporações, são prestadores de serviços, mas tem os seus clientes, como a Pfizer, por exemplo, é um cliente de um serviço de uma Cux, de uma JLL, enfim, de diversas empresas do segmento, só que dentro, para o presidente de uma empresa como essa, de uma multinacional, que não é prestador de serviço, o reconhecimento do serviço, daquilo que é prestado, de quão estratégico esse serviço pode ser para o core business da sua empresa, esse é um dos principais motivos da gente acreditar num evento como esse, de levar para o CEO, para o presidente da empresa, o conhecimento de que o facility manager, ele não só pode, como ele tem capacidade para poder gerir bons resultados para a empresa, não só cortar custos, mas também trazer, como a Luísa Trajano citou, às vezes um simples gesto de prover uma pipoca, num ambiente de trabalho mais feliz, um ambiente de trabalho mais engajado, onde os seus colaboradores são muito mais participativos dentro do ambiente. ... e trazer nesse setor dentro da empresa, como aqui foi discutido, a necessidade de vocês terem uma cadeia, uma cadeira no comitê executivo do qual uma grande empresa reconhecer a importância dos facilities. Olha, a TIE é um grande parceiro da Abrafac, de longa data. Abrafac é uma associação ainda jovem, vai fazer 13 anos, mas o facility ter essa cadeira, ou almejar, primeiro é almejar ser reconhecido. Obviamente que para ser reconhecido e querer ter uma cadeira no comitê executivo, você vai ter que mostrar, não somente, olha, reduzir 35% de consumo de água, 10% de consumo de energia, mas trazer o quanto isso é importante dentro do negócio da empresa, para que ele possa novamente estar parceiro das áreas, das outras diretorias pares de negócio e dizer para cada uma delas, olha, de alguma maneira eu posso contribuir para você. É ouvir, eu acho que o processo de ouvir, de ir até o cliente, de estar junto com ele. Uma coisa curiosa que um dos panelistas trouxe é ter um grupo de colegas engajados. Quando você vai implementar um novo escritório, por exemplo, um novo conceito como fizemos na Pfizer há três anos, se você não tem os colegas participando, eles não se sentem parte do negócio, eles não se sentem, olha, eu entendi e participei da mudança, e aí o efeito acaba sendo inverso. Ao invés de ter as pessoas tentando descobrir o quão interessante aquele novo conceito que está sendo aplicado, eles começam a ficar contra. O processo de negação fica muito mais evidente e, obviamente, dentro da empresa se transforma num movimento muito ruim. Agora, tendo o que o painelista colocou de engajar as áreas dentro da empresa, engajar as pessoas para fazer, para mostrar que isso é para as pessoas, isso traz um resultado fantástico, isso traz um resultado de compreensão, do que a empresa espera, de inovação. Muitas vezes as empresas estão buscando esses novos espaços de trabalho para quê? Muitas vezes, a maioria das vezes, para dar ao funcionário, para dar ao colaborador o quanto de inovação ela está trazendo para a sua empresa. Então, assim, participar no comitê executivo de cada uma das empresas, eu acho que é uma consequência. É uma consequência do trabalho e do reconhecimento que, obviamente, os líderes de cada empresa vai te dar. Cristiano Mantovani, que é o gestor de facilites da FASA, e o diretor financeiro da Abrafac. Obrigado por falar com o nome. Obrigado, muito obrigado. E esperamos que outros eventos como esse sejam tão engajadores com toda essa liderança como tem sido esse.